Não venha dizer que você não sabe Que eu alimento este sentimento por você Ouso até dizer, por pura maldade Você alimenta porque percebe O jeito que eu corro ao te ver chegar Minha alma se ilumina na luz do seu olhar As mãos tremem e ficam frias O que é natural Quando dentro labaredas Erguem um fogaré Por, por a maldade Por, por a maldade sim Preferes purpurina Ah, simplesmente por um fim Por que fim dá Algo que ao ego faz tão bem Ver-me louco de amor cego Olhos pra mais ninguém Nasce dia, morre dia E sai uma declaração Palavra por palavra Imagina toda a ação Se hoje falta coragem Já não sinto culpa, não Saber que você sabe É o meu alivio Saber que você sabe É o meu alivio Por, por a maldade Por, por a maldade sim Preferes purpurina Preferes purpurina Ah, simplesmente por um fim Por que fim dá O que ao ego faz tão bem Ver-me louco de amor cego Olhos pra mais ninguém Nasce dia, morre dia E sai uma declaração Palavra por palavra Imagina toda ação Se hoje falta coragem Já não sinto culpa, não Saber que você sabe É o meu alivio Saber que você sabe É o meu alivio Saber que você sabe É o meu alivio Boa ideia Excelente ideia Só me resta fazer Só me resta viver Obrigado 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 Obrigado